Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje? Já muitos já reconheceram a Avenida Aricanduva, vamos acompanhar obras da linha 2 verde chegando no canteiro da estação Aricanduva e também iremos tentar nesse vídeo abordar o trabalho que segue nas escavações da futura estação Guilherme e Jorge, hoje dia 27 de setembro de 2022, agora são exatamente 12 horas e 18 minutos perceberam a mudança do tempo aí no clima desse dia de hoje? É isso aí pessoal, acabei de sair ali da Avenida Haguevichoff, o trabalho que segue de expansão, adequação do canteiro central para implantação das vigas e dos pilares da linha 15 prata, olha a diferença aí, então vou tentar ser o mais breve possível para trazer em detalhes as informações como é que segue o trabalho aí também da linha 2 verde que vem avançando em um bom ritmo, aqui a estação Aricanduva já apresentamos para vocês em outras ocasiões, já tem um tempo que eu não sobrevoa a região, mas a gente já percebe muitas mudanças no canteiro, como a gente já vê em vários outros canteiros da linha 2 verde, a gente percebe que eles estão fazendo uma espécie de retirando uma grande quantidade de terra já rebaixando, vocês sabem que a estação Aricanduva ela vai ter uma inclinação, essa região já falamos também como ela é propícia aí a enchentes nessa região, então vai ser uma estação voltada, pensada para esses quesitos, para atender e que ela possa aí suportar essa quantidade de chuvas que acontecem, como a gente já acompanha em vários relatos de moradores da região, então vocês estão vendo nesse momento possível grande grande quantidade aí dos operários deve estar se deslocando aqui para a área dos alojamentos para fazer sua refeição, veja a quantidade de água acumulada no canteiro pessoal, a semana vem chovendo bastante, quem é da capital sabe o que eu estou falando, nesse dia de hoje a gente percebe que nesse exato momento a chuva deu uma trégua, é a gente vê aquele processo daquela montagem né, uma espécie ali de andame na parte superior logo no naquele canto do canteiro, aqui são as o lado do fundo que a gente já tinha apontado em outros vídeos que é onde eles fizeram aquela parede de diafragma e revestimento aí para garantir a segurança do canteiro e aqui é o ponto onde eles estão retirando uma grande quantidade de terra e a gente já consegue ali ver uma espécie de vala já se desenhando nesse lado pessoal, no outro ponto ele, o lado oposto é o sentido Penha, os trabalhos na estação Penha vem avançando também de maneira considerável, para quem não se recorda, não se lembra, a estação Aricanduva ela faz parte da segunda fase de processo de escavações com Tatuzão, esse mesmo que tem a previsão de chegada ao Brasil o ano que vem né, possivelmente ele ainda entra em ação nas escavações em 2023, passando né, saindo ali do complexo Rapadura, onde ele terá o encontro no sentido das escavações a primeira estação Vila Formosa, seguindo no sentido Anália Franco, Santa Clara, Orfanato e ali chegando no VSE Falquim Giannini, onde ele será desmontado, segue para a segunda fase de escavações aqui onde está sendo preparado um canteiro próximo da estação Penha, eu já tinha mencionado e mostrado essa área para vocês e dali ele parte pegando Penha, Aricanduva, Guilherme Jorge, Santo Isabel e chegando no seu destino final que é o complexo Rapadura e ali como vocês viram na parte superior a gente já consegue avistar a grua e vemos uma grande quantidade de terra né pessoal que foi retirada dessa área, a estação já fica aqui na parte Carrão próximo do lado da igreja, a gente vê o método utilizado aí, o vala céu aberto, tem um um área de VSE que está sendo preparado, eu não vou mostrar nesse vídeo pessoal porque o tempo mudou bastante agora e nesse exato momento até uma garoa bem leve, vocês não conseguem identificar no vídeo mas eu vou tentar ser mais breve para destacar para vocês esse belo trabalho, a gente vê essa parede gigantesca, a parede formando o detalhe da vala, que impressionante, como eu mencionei lá embaixo, aqui a gente vê que possivelmente grande parte dos operários se deslocaram para a área dos refeitórios para fazer suas refeições porque nesse exato momento eu estou sobrevoando aqui, nesse período do horário de almoço avistamos a grua, os maquinários trabalhos lá no fundo da vala, todos os preparativos e as escavações, a avenida Guilherme Jorge, a igreja à nossa frente, esse sentido lá na frente, após esse prédio da nossa frontal, fica o canteiro de obras da futura Estação Santa Isabel, que os trabalhos vêm avançando também após a Estação Santa Isabel, é o canteiro que está está sendo preparado para as escavações, você já conhece o complexo ali, Rapadura na Praça Mauro Broco girando aqui, vocês estão vendo o movimento no bairro, dia bem carregado, as nuvens nesse exato momento a gente percebe que o trabalho segue evoluindo, não só na Estação Guilherme Jorge, todos os canteiros da linha 2 verde vem apresentando bons índices de escavações, a expectativa é grande para a chegada do tatuzão aí que vai ser o maior tatuzão utilizado até hoje no estado de São Paulo nas escavações, ele tem as dimensões bem maiores do que acontece até com a linha 6 laranja, o diâmetro a gente já falou sobre isso, que a linha 2 verde os trens utilizados, eles seguem um padrão ali de bitolas maiores que as demais linhas da capital Avenida Conselheiro, a nossa esquerda, aqui a gente vê os maquinários, como mencionei não há movimento aí de operários nesse exato momento, pelo seu devido e merecido horário de descanso aqui a gente tem essa vista sentido penha, avistando esse horizonte nublado agora vamos seguir para encerrar nossas gravações e partir para as outras atualizações espero muito que vocês tenham gostado, deixa o like, deixa seu comentário que é muito importante para o crescimento do nosso canal e sua inscrição eu vou encerrando por aqui, espero muito que tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo, falou pessoal Música 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 Música